Olá, sou a Thaís Mello e hoje eu vou te ensinar como que você pode mudar a sua vida e a vida da sua família preparando e vendendo bolos caseiros. É assim que centenas de pessoas estão mudando as suas vidas e com certeza pode mudar a sua também. Se eu te disser que é possível preparar bolos caseiros e ganhar muito dinheiro, você acreditaria? Mas é possível sim, preparando bolos caseiros você pode ganhar de 2 a 6 mil reais por mês. Isso tudo em casa, ao lado da sua família, contindo os melhores momentos da sua vida. Eu falo isso pois foi o que aconteceu com desejos de alunos do curso. Faça e venda bolos caseiros. E eu tenho certeza de que você que está no destino está buscando a mesma coisa. É isso que eu quero para você, qualidade de vida e dinheiro no bolso. Quando eu pari e olhei o caminho que eu já tinha percorrido, eu agradeci muito a Deus. E pensei, por que não criar um curso simples, prático, para ajudar outras pessoas? Eu consegui tudo isso. E dezenas de alunos conseguiram mudar suas vidas vendendo bolos caseiros. Por que eu não posso ensinar outras pessoas a alcançarem seus sonhos também? Alcançarem os seus objetivos de mudar de vida? E mais ainda, mudar sua situação financeira através dos bolos. Então, eu resolvi criar o meu curso Bolos Caseiros Online. E essa é a minha intenção. Ajudar você a conseguir tudo o que sempre sonhou. Para você entender melhor o que eu estou falando, Eu vou contar um pedacinho da minha história deste mundo açucarado. Passei a minha infância inteira ao lado da minha avó Matéria. Eu morava com ela. Ela era uma cozinheira de mão cheia. Só de lembrar o cheirinho e o gostinho das coisas que ela fazia, me dá água na boca. Quando ela preparava os seus bolos, toda a vizinhança sentia o cheirinho. E até colocava a cabeça para fora da janela para sentir o cheirinho do bolo. Toda vez que ela ia preparar os seus bolos, ela chamava elas minhas que lhe gostaram de ajudar. No início, a finalização de cada receita. E nessa época, eu tinha uma certeza. A de que eu queria trabalhar com bolos para o resto da vida. Mas, como a gente cresce ouvindo que temos que escolher uma profissão, fazer uma faculdade, a sociedade acaba impondo essas coisas para a gente. E eu fui estudar outra coisa. Me formei em letras. Hoje, eu sou professora no ensino fundamental. E graças a Deus, tive sucesso na minha profissão. Mas, como vocês sabem, o salário de professor não é lá essas coisas. Os bolos caseiros são, sem dúvida, a melhor opção para complementar a renda. Afinal, vender bolos e ganhar até R$ 6.000, trabalhando em casa, é mais do que um sonho, não é? E é isso que está acontecendo com as alunas do curso Bolos Caseiro. Eu tive realização profissional, porque era isso que eu queria fazer. Foi muito emocionante descobrir que esse caminho funcionou para mim. Com certeza vai funcionar para você também. O bolo reúne todo mundo da família. Ele traz aquele gostinho de infância, o gostinho da felicidade, um simples pedaço de bolo. Quem é que não gosta? Trabalhando com o bolo, você tem a possibilidade de estar em casa por muito mais tempo. Sem contar que é um carinho, um amor preparar bolos caseiros. E ainda poder lucrar com isso não tem preço. É uma delícia. E aí, está esperando o que para começar a preparar essas delícias e ter a vida que você merece? Dê o primeiro passo. Se você não der, ninguém vai dar para você. Dê o primeiro passo para uma vida melhor, para a vida que você merece. Comece agora mesmo a preparar os bolos mais gostosos de sua vida. No meu curso, eu não ensino só a fazer bolos deliciosos. Eu ensino muito mais que preparar. Eu ensino como você vai vender esses bolos, utilizando estratégias que somente os grandes bolheiros e dancerias aplicam. Mesmo que você já faça bolos para vender, essa pode ser a oportunidade de multiplicar as suas vendas. Mas preste atenção. Quero que no início você aplique aos poucos esse método de vendas, pois a quantidade de vendas pode ser além do que você consiga fazer e entregar. Além disso, você terá acesso ao grupo fechado de alunos do curso. Dessa forma, você vai trocar ideias, aprender um pouco mais desse negócio maravilhoso. Além das estratégias de como vender já no primeiro dia. Um passo a passo totalmente individual. Além, é claro, do livro digital completo com as receitas escolhidas a dedo para você começar de forma imediata. Afinal, seus sonhos não podem esperar. O preço por todo esse conteúdo vale com toda certeza mais de R$ 350,00. Mas minha intenção não é lucrar com isso. Eu tenho um sonho em cada lar transformar cada pessoa em uma empreendedora, respeitada e admirada por toda a família e amigos. Portanto, o investimento será de apenas R$ 79,00, que você pode pagar através do cartão de crédito ou por boleto bancário. Esse será o pequeno investimento que mudará a sua vida a partir de agora. No curso Bônus Caseiros, você vai conseguir tudo o que sempre sonhou. E aí, vamos mudar a sua vida a partir de hoje? E aí, vamos mudar a sua vida a partir de hoje. E aí, vamos mudar a sua vida a partir de hoje. E aí, vamos mudar a sua vida a partir de hoje. E aí, vamos mudar a sua vida a partir de hoje. E aí, vamos mudar a sua vida a partir de hoje.